Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, já sabe né, você caiu aqui de paraquedas, eu não tenho nem ideia desse canal aqui, rapaz, se inscreve no canal, fazendo perder as notícias do Diablo, do Warframe, de outros jogos online, e você que é inscrito, dá olhadinha no sininho lá, se tá bem apertado lá, se tá vermelhinho, pode continuar a viagem nas histórias do nosso Diablo. Bom, estamos no Diablo 3, no Atos 5, eu acho que tá bem no finalzinho, gente, depois que eu bolo esse modo história aqui, eu vou fazer um tutorial aí, pra quem quiser aprender a jogar o Diablo, e que tem assim, tem modo história e tem modo aventura, tem duas versões aqui no próprio jogo, tá, então eu vou continuar aqui na nossa incursão, ó, level 49, gente, ó, 49, lembrando, aqui, a gente chega no level 70, tá, o máximo, depois começa a ter Paragonz, e pra isso vai ficar pro próximo vídeo, se finalizar hoje, tá, beleza, vamos lá, vou continuar aqui na missão, eu acho que esse é o último vídeo da história, e tá muito perto de encontrar o Maltaiel, vamos ver o que vai dar isso aqui, tá um friozinho aqui em São Paulo, tá, lembrando, todo dia, às 10 da noite, temos um videozinho do Diablo, tá, e de tarde, de manhã, às vezes, temos do próprio Warframe, falou? E também, depois de acabar o modo da história do Diablo, eu vou acabar finalizando o Valheim, também estamos fazendo uma série do Valheim, tá, bom, vamos conversar com nossos NPCs aqui, tem muita gente, tá, gente, eu vou trocar a Sibila, pelo... Vamos falar com o tempo primeiro, depois eu vou trocar, vou trocar, paz e espírito. Quando fui obrigado a admitir que minhas crenças estavam erradas, eu me senti perdido, tive medo de ficar assim para sempre, mas em vez disso, uma sensação de quietude se apoderou de mim, eu já não estou mais em guerra comigo mesmo. Isso é exatamente o que eu desejava para você, meu amigo. Seu destino era conhecer a paz. Eu poderia dizer o mesmo de você. Bom, eu deixo, gente, o NPC fala toda a história, porque, assim, além de fazer parte de Conquista, é para as pessoas que nunca jogam o Diablo entender a história, tá? Então sempre a gente vai estar deixando aqui o NPC estar falando à vontade, falou? Olha o futuro. Apesar disso tudo, eu tenho esperança no futuro. Um futuro com uma certa amiga loira e bonita, talvez? Não, não, é, claro que não. Eu acho que a companhia dela é estimulante. Eu gosto da maneira única que ela tem de ver as coisas, mas, quer dizer, não, não, não. Ela não conhece você tão bem quanto eu. Você tem que contar a ela que abandonou seus votos. O quê? Bem, sabe, ela é bem interessante. Então, eu acho que talvez eu devesse mesmo, não é? Não, não, a galeria é minha, rapaz. Não vem, não. Ó, Irina é essa aqui, tá? Você mencionou que eu deveria falar com Irina. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Sério? Tenho certeza de que Lyndon consegue falar com ela o dia todo. O quê? Aquele poltrão? Elas já conhecem as safadezas dele. Ele não conseguiria nada. Conseguiria? Ele pode ser bem persuasivo quando quer. Mas você também pode. Fale com ela, Cormac. Faça a Irina ver quem você é de verdade. Faz não, rapaz. A lorinha é minha. Vai pra lá. Sai daqui. Tá lá ali. Agora o demorante quer tá lá ali. Vem cá. Você vai falar comigo, não é uma asmorra agora. Sai fora? Vem cá, Irina. Desculpa aí, mas... Ó, lembra? A gente fez o quê? A gente fez aquela... Aquela parte onde a gente fez a conquista com o Templário. Fizemos com o Vigarista, tá? E vamos finalizar aqui com a Sibila, tá? Vamos lá. Afogando as mágoas. Me deixe em paz. É, eu estou enchendo a cara. E não, eu não vou dividir nada com ninguém. Eu não quero dividir nada. Eu quero que você fale com o Hedrig sobre essa adaga e obtenha respostas. Eu já tenho as respostas. A maldita guilda dos ladrões matou meu irmão. Você está presumindo. Você está presumindo. Isso é arriscado. Escutar você é que é bem arriscado. Aqui está, na cachaça. Vamos continuar aqui e vamos ajudar a nossa loirinha. Vai para lá, Sotalarico. Você vem pegar minha loirinha que está perdido. Agora eu sei que a voz está vindo do reino de Pandemônio. Como ela conseguiu? Nós quase não chegamos ao reino. O profeta era um anjo. Ele pode ter se escondido em Pandemônio para que o conselho Ângeles não soubesse o que ele estava fazendo. Então você acha que ele evocou o Lisa? Eu vi o corpo dela arruinado. Mas a magia do profeta é poderosa. Uma vez, ele salvou todas nós. Ele poderia ter salvado o Lisa de novo. Venha comigo até Pandemônio. Nós vamos descobrir de onde a voz de Lisa está vindo. E talvez eu encontre as respostas que procuro. Bora ajudar a loirinha. Bora lá. Fica aí, Sotalarico. Olha aqui. Olha aqui. Vem cá. Olha que legal lá embaixo. Vou te dar um empurrão. Você vai ver. Vem cá. Eu segui a voz dela até aqui. Eu posso ouvi-la com tanta clareza. Precisamos encontrá-la. Eu não ouvi nada. Devo me preocupar? Olha o Sotalarico. Deixa a loirinha aí. Quem faz? Vamos lá, Demo Hunter. O cara vem aqui e joga-la. Deixa eu ver o inimigo. Deixa eu templar ele aqui e sai correndo. Alô? O templar lá está correndo. O profeta nunca nos mostrou tal lugar. Aqui é o pandemônio. Continuando usando a sentinela. Ela está muito boa. Sinta a ira dele. Opa. É... Não pode ser. Sibiu? Vamos lá. Tem que ser. Eu tenho aqui, ó. Tem um novo... Um novo novo da intervenção. E... Sibiu? Era para ter sido um sono sem sonhos. Mas a escuridão desvaneceu. E eu sonhei. Sonhos... Que se tornaram pesadelos. Dos quais eu não conseguia acordar. Sibiu? Agora eu estou aqui. É, aqui não. Demônios. Pegar o... Acabou, né? Tem mais bicho aqui. Você sempre foi a mais forte, Irina. Trate de nos encher de orgulho. Não! Não vá! O que é aquilo? Não sei. Eu não sei o que era. Não tem nada para pegar aqui. O profeta disse que eu não sonharia. Mas eu sonhei. Primeiro eram sonhos coloridos. Perturbadores. Depois comecei a ouvir vozes. Elas me chamavam sem parar. E aí... Eu acordei. Tem que liberar três irmãs. Vamos lá. Se eu achar mais outra irmã... Ih, a gente... Milena! Tem um bichinho aqui, né? Milena! Vamos lá. Bicha! Como de você? Milena! Liza está cercada de demônios. Você tem que encontrá-la, Irina. Liza! Onde está ela? Mais demônios! De onde estão vindo? Estou com o ódio. A gente mata. Foi? É bom ver você, Irina. Pensei que jamais contemplaria o seu rosto novamente. É... Não vá! Eu tenho tantas perguntas! Como é que tanto precisa vai embora? Alguma coisa prende os espíritos das minhas irmãs aqui. O que quer que seja, vai nos levar até Lisa. Memória de Milena. Nós treinamos, acreditando que lutaríamos juntas. Mas Irina foi a escolhida. E nós tínhamos que nos acampar para apoiá-la. Por que ela e não eu? É uma pergunta egoísta. Pois eu sei que se fosse com ela, Irina teria dito sim. Então, eu fiz o mesmo. E aí, eu fiz o mesmo. Eu vou conseguir o mesmo. Eu vou conseguir o mesmo. Vamos lá. Vem cadáver aqui. Então, vamos ver. Opa! Raissa! É você! Vamos lá! Outra! Raissa! O que é? Raissa! O nome é muito bonito! Raissa! O nome é de pizzaria? Raissa! Quando acordamos, os demônios estavam entre nós. Não estávamos preparados. Mas você dormiu, Irina. Por quê? Eu teria acordado, Raissa. Você precisa acreditar em mim. Foram esses demônios que mataram minhas irmãs? Tudo bem, né? Meu Deus! Luirinha! Você tem que achar Lisa! Ainda há tempo! Opa! Adeus, irmã! Vamos abrir o portal. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Eu vi que tinha um negocinho aqui em cima. É... Vamos pegar o que tem aqui, ó. Vamos ver como é que vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar e ter um bônus. Vem, ó. Esse aqui me dá potencialização. E esse aqui me dá iluminação. E esse aqui me dá iluminação. Você recebe mais experiência. Enquanto mais... Apenas que é pouquinho tempo, né? Mas tem como momento é isso aqui, gente. Tem como deixar 10 minutos. Vocês vão perceber. Vamos lá. Digamos. Fale com... Lisa! Sabia que tinha ouvido a sua voz. Olha, Lisa. Por que tivemos que dar a nossa vida por você, Irina? O que você tem de tão especial? Poxa. Escolhida pelo profeta. Suas irmãs se dispuseram a sacrificar a vida por você. Como era a intenção do profeta. Mas eu não cooperei. Só demorou um pouco até eu achar uma saída. Eu não sabia disso, Lisa. O profeta nunca me disse nada. Opa! Me virou um demônio? Rapaz! Rapaz! Rapaz, sua amiga é meu. Não sei se você vira galinha. Irina. Saiba que você possui o maior potencial entre suas irmãs. E por isso eu a escolhi. Elas deram a vida para que você pudesse sobreviver e lutar na batalha mais importante que vai acontecer. Elas fizeram isso por vontade própria. E o sacrifício delas não foi um suplício. Mas uma dádiva para você. Mas o que devo fazer? Viva! Cumpra o destino para o qual treinei você e pelo qual suas irmãs morreram. Sempre imaginei que a voz do profeta fosse o Dekakey, mas não é? Olha lá. Gostou com o Liza, tá vendo? Vamos lá. Beleza. E temos aqui a Sibila de novo. Vamos conversar com ela. Liza. Eu sempre achei Liza tão forte quanto qualquer uma de nós. Talvez até mais. Mas ela concluiu que o sacrifício que pediam dela era grande demais. Como posso culpá-la? No lugar dela eu teria feito a mesma escolha. Você não faria isso. Você sempre se sacrificou pelo bem maior. Mas se o preço for alto demais, a bondade não basta. Talvez haja uma saída melhor. Beleza, loirinha. Mais conversa. Um novo profeta. O profeta conhecia uma verdade. O mal não pode ser destruído definitivamente. Com o tempo, ele ressurge renovado e fortalecido. Ele era muito sábio, não era? Sim. E é por isso que eu preciso levar adiante a missão dele. Mas não vou exigir o mesmo sacrifício que foi pedido às minhas irmãs. Eu e os meus seguidores não descansaremos. Passaremos nosso dever de geração a geração. Sempre prontos e vigilantes. Devo chamá-la de profetisa, então? Quem pode dizer o que o futuro reserva? Hum... Oh, papo de mulher. Ganhei mais uma conquista aqui. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa de brigadista. Não, ele foi lá. Então eu vou fazer o seguinte. Já que eu acabei com todas as falas dela. Eu vou contratar ela. E você fica aí, você tá lá ali. É sempre bom ver você. É, se o templário ficar querendo tesourar minha loirinha. Ó, você e o brigadista aí, troca ideia aí que vocês merecem. Vamos ver aqui em cima agora. Deixa eu aproveitar que tem mais alguns itens aqui. Hum... Nada que interessa. Vamos aproveitar que quer quebrar. Vamos ver se consegue upar aqui o nosso... Nosso... Hederick. Posso upar ele? Posso upar ele pro level oito... Vamos upar? Vamos upar. Mais um levelzinho aqui. Isso aqui é o mais difícil que vocês vão descobrir porque eu tô upando ele, tá? E até vai ter uma maneira mais fácil. Fala, Hederick. Vamos conversar com você. Um favor para Lindon. Lindon deixou uma adaga aqui mais cedo. Ah. Imagino que você esteja por trás disso. Aham. Talvez. O que você tem a me dizer sobre a adaga? Hum... Deixe-me ver. Tem um ótimo acabamento para uma lâmina de Porto Real e... O cabo parece ser oco. Alguém escondeu uma mensagem dentro. Aqui, leve para Lindon. Vamos ver. E... Uma consensação. Pensei sobre o que você disse. É. Pode ser que você tenha razão. Não consigo nem imaginar a morte de outro amigo. O fardo de levar uma vida solitária é tão pesado quanto o outro, Hederick. Imagino que sim. E reforçado. Não é este martelo, garoto. Preciso daquele maior. Certo. Perdão. E não quero ouvir uma palavra sua. Nenhuma sequer. Eu queria apenas dizer a Bryson que ele está indo muito bem. Você quer distrair meu aprendiz logo agora que ele tem um monte de trabalho para fazer? Nem pensar. E cadê o martelo que eu pedi, garoto? Vamos lá falar com o nosso... De novo com o nosso figariça que está triste aqui. Cortando a lâmina. Havia uma mensagem escondida na adaga. Hederick a encontrou. Lindon, eu o matei. Venha atrás de mim se quiser. Estarei esperando. Rhea? Rhea? A esposa do meu irmão? A mulher que você amou. Por que ela o mataria? Não quero falar sobre ela. Não até que esse assunto seja resolvido. Eu sei que nós vamos resolvê-lo. Vigia do meu irmão. Também acabamos de conversar com ele. Falta só... Acho que os três seguidores terminamos o bate-papo com eles, provavelmente. Vamos ver essa mulher aqui. Eu me juntei à caravana de refugiados que ia a Branvel. Mas nós nunca chegamos lá. Bandidos mataram todo mundo. Eu corri para a floresta e fiquei escondida durante dias até tomar coragem para sair. Como é que eu vou conseguir encontrar meu filho? Calma filho, eu te ajudo. Uma mensagem. Seguem as crianças, por favor. Mande elas pararem de brincar e voltarem para casa. O jantar está quase pronto. Você precisa descansar. É, vamos lá. E temos aqui o nosso sargento? Eu falei com o Zayu, o necromante. E ele disse que a fonte das minhas visões não é necromancia. É... outra coisa. Ele estava inquieto. Ok. E aqui nossa mulher que está conversando? Eu nunca entendi porque Hacks fundou um reino aqui. Ele deve ter tido um bom motivo, não é? Pode ser. E aqui? Sem saída. Eu tentei sair da cidade hoje, mas os portões estão fechados. Os guardas não deixam ninguém entrar nem sair. O que você vai fazer? Ficar aqui e me esconder, acho. Eu sou um covarde. Pare com isso. Você é um homem bom. De novo você? Eu não estou reclamando, mas seu amigo espertinho acha que pode cair nas minhas graças. Lindo? Ignore-o. Por favor, diga ao outro cavaleiro com quem você anda. O de armadura, que ele faz bem mais o meu tipo. Ah, rapaz! A gente vai empurrar... Eu ouvi dizer que você está indo para uma terra distante. Você não vai se esquecer de me contar das suas descobertas lá, vai? Não, pera aí que eu vou trocar ideia aqui. Aqui, Tararico. Vem cá. Cadê o templário? Seguinte. Vem cá, aqui do meu lado. Vem cá, quando eu estou tentando. Vem cá. É que isso. Preste atenção que eu vou mostrar para você. Aqui vai ser sua esposa nova. Aí. Ela falou que está afim de você, beleza? Quando eu sair com a loirinha, você vai voltar aí e fala assim. Beleza. Deixa a minha loirinha em paz agora. Mas, vou te falar uma coisa. Vamos lá contratar isso. Bom, já resolvemos esse impasse técnico. E vamos falar com o pandemônio. Eu sei que sou útil aqui em Espéria, ajudando as pessoas a se recuperarem e mantendo a ordem. Cada um serve como pode. Mas, eu gostaria de ir ajudar com a luta na Fortaleza Pandemônio, se for preciso. Bom, é? Quando isso acabar, Tirael vai precisar substituir quem morreu na tumba de Harkis. E ele vai continuar a treinar e expandir a ordem dos novos Roradrim. Com tudo pelo que eu já passei ao seu lado, acho que posso dar minha contribuição para isso. O povo de Espéria está começando a reconstruir a cidade e enterrar os mortos. A força dele é inspiradora. Mas algumas crianças viram suas famílias serem despedaçadas. Outras escalaram pilhas de cadáveres para chegar a algum abrigo. O que eles vão pensar do mundo quando crescerem? A cidade tem cicatrizes que vão atravessar gerações. Eu acho que é uma reta final mesmo. O Deckard Ken escreveu muito sobre a Fortaleza Pandemônio. Ele fazia anotações detalhadas, esboços e até alguns mapas. Mas nada se compara ao que está lá agora. A Fortaleza mudou muito desde que Maltael a dominou. Então temos que realmente... O evento principal, a conquista. Molde de estampa, legal. Depois a gente vai gostar disso aqui. Contos do Vigário. Um monte de conquistinha que estamos ganhando aqui, né? Bom, eu acho que agora temos que ir lá achar o Maltael. Aquele Maltael. Ele está encurralado, vamos lá. Vamos aqui. Pandemônio nível 1. Eu acho que realmente... É, Lourinha. É eu e tu contra o Maltael. Vamos achar que ele está escondido agora. Fortaleza Pandemônio. É... Vamos lá. Vai até o Poço Espiritual. Vamos lá, Lourinha. Ele está muito forte. Você lembra de mim? Eu lembro de você? Sua voz parece a da minha irmã. Dessa vez nós dois a vimos. Oxe. Mas vai ser coisa da Maltael. É... Maltael está... Deve ser o Maltael que quer tirar nossa atenção. Vamos lá, Lourinha. Alissa? Não pode ser... É... Algum tipo de armadilha? O quê? Você não reconhece sua própria irmã? Eu perdi você há tanto tempo. É... Mas agora eu encontrei você de novo. Algum malvado está me prendendo aqui. Você pode mandar ele embora? Posso. Mas primeiro vou precisar da sua ajuda. Não, lembra de você pode, gente. Maltael. O malvado absorve o poder da gente para não ser machucado por ninguém. Eu vou dizer ao pessoal para dar forças a você. Ai, você manda ele embora, não é? Nada me faria mais feliz do que isso. Os espíritos. Tem tanta gente aqui. Eu procurei a mamãe e o papai, mas não achei. Espero que eles estejam em paz. Não. Eles estão em algum lugar por aqui. Eu os escuto gritando. Sempre gritando. Eu me fazia um limbo. O passado. Você lembra da última vez que estávamos juntos? Eu estava tentando dormir, mas via demônios em toda parte. Eu corri, corri e acabei caindo no rio. Por que você me deixou lá? Eu tentei alcançar você. Eu tentei segurar você. Se eu pudesse, eu teria feito mais alguma coisa. Tudo bem. Não doeu. Eu só adormeci. É. Adormeceu. Ele morreu afogada, né? Provavelmente. Eu nunca lembro dessa história dele, não. Com a irmã. Temos que achar... Encontro e prisão nível 2. É. Tem alguém assim na reta de onde acontece maledito. Vamos machucar esse cabra. Vamos lá. Pudra o bicho ali. Pudra um hein. Pega os itens pra isso aqui. Pandemonios. Tem que achar o nível 2, né, nível 2, vamos lá. Eu acho que são só dois níveis. Não lembro se tinha, peraí, acho que não tinha. Opa! Apenas uma eternidade de vingança, orgulho e ódio. Tirá-lo a compreensão, ele não enxerga nem da glória da batalha. Um dia talvez ele veja, mas não será hoje. Já tem um 0,50, rapaz. 0,50 já, tem um 0,50 ali. Vamos ter que descer ali para ver que tem outro cara aqui também. Finalmente, o campeão dos mortais chegou. Agora, que comece o julgamento. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os traps, tenho sentinelas. Posta aí, droga, e já vem de bala. Não há ódio o suficiente. Então, já foi. Talvez alguns dos nossos prisioneiros mais fortes sejam bom teste para você. Vamos aí, Andrew. Tá fácil. Manda mais forte. As minhas mãos é que vão avançar a vida da sua carne amalditosa. Juízo o quê? Julgamento? Coitado. Preciso de mais ódio para fazer isso. Aos Darius. Coitado. Coitado. Isso é um Deus, Deus, não sei não. Ali, ali acho que iria ser só uma... Uma... Não dá para entrar ali, né? Não dá. Poxa, mas se não é para cá, vamos para o outro lado. Algum evento, né? Tem muito evento, sei que ser militares, acho. E quando você fizer o modo aventura, que é interessante, vocês vão gostar. Eu vou fazer uma série também mostrando isso. E um tutorial, né? Atualizado do próprio diabo. Eu preciso de mais de cima. Fazendo as missões, fazendo as quests, não é como chamar o santuário, não sei o nome lá. As tendas, as tendas em falência, legal. Fazer um build muito rápido. Estou com pouca disciplina. É um build que vocês vão gostar. Aqui é um raiozinha. Tem muito nome no jogo aqui. Tem muito nome no jogo aqui. Como Maltael, ele vai dar um diagrama. Então eu sei. Ah, não sei. Sangre e imundos. Deve haver outros que custam uma saída dessa luta sem fim. Anjos e demônios que se sentem escravos do destino. Eu não posso ser um único. Preciso de mais ódio para fazer isso. Eu conheço meu caminho. Vou encontrar os que estão divididos com a guerra e liberados. Vai ser pronto aí, filho. Tá bom isso aqui, né? Tirem os tiros. Essas lâminas. Os bisos foram fortes. Mais um pouquinho já. Vai ser um lá. Estamos bem perto agora. A morte paira no ar. Já tem a morte, hein? Se encontre a prisão das almas. Nível 2. Aqui estamos, hein? É. Hum, aqui também. Ela tá perto mesmo. Muita lá, senhora. Encontre Maltael. Todo o nosso poder agora é seu. Por favor, faça as coisas voltarem ao normal. Mamãe e papai iriam gostar disso. Eu não decepcionarei você, Ralissa. Encontre Maltael. Mudança. Você ficou tão grande. Dá medo. Não precisa ter medo de mim. Eu apenas aprendi a combater meus pesadelos. Tudo é um pesadelo. Despedidas. Eu não quero que você vá. Eu sei. Mas é a única forma de libertar você. Você precisa descansar novamente. Está bem. Acabou. Não posso repetir o passado. Bora lá. Vamos buscar o Maltael. Está no finalzinho, Maltael. Se prepara. Esses congelam. Esses congelam. Vamos para cá. Vamos para cá. Encontro de Maltael. Eu tenho uma ideia. Preciso de Maltael. Aqui fica os demônios mais fortes no jogo, né? Porque eles são... Se eu pede o Maltael. Vamos lá. Vamos goblins. Não há ódio o suficiente. Pode não. Poxa. É... É... Rapaz. Eu sei que eu queria. é preciso de mais ódio para fazer isso é só ver quanto de item tem bastante coisa aqui uma botinha melhor, para enfrentar ele ali, uma luva melhor olha que legal essa luva aqui gente, ela tem vários ataques, ela tem chance crítico e posso até melhorar um pouquinho essa luva aqui, mas eu vou deixar para mexer nos itens quando a gente pegar uns itens interessantes, vamos ver o que vai mudar de boa eu vou voltar para a cidade isso aqui tudo, temos aqui o negócio da vocês vão perceber a coisinha rapaz olha, já melhorou um pouquinho aqui os itens, tá? isso aqui vai gerar tudo para o nosso favor aqui ó para ver que agora começou a tropar um item de outra cor, tá vendo? eu vou guardar essa aqui só para a gente ter posto uma base, tá? eu vou mostrar depois, vou fazer um tutorial sobre as gemas quais são as gemas do nosso diabo volta aqui ó, é para cá, tem que ver esse bicho aqui é tão forte, viu? não se dane não gente opa olha, agora são os portais ó agora são os portais ó já tive erro ó Selic estou com um pouco ágil Selic está na frente, né? não há ódio o suficiente não há ódio o suficiente não há ódio o suficiente é, mas ele está meio brabo tá aqui vamos pegar os baúzinhos sempre, sempre tem é que não mudou sempre tem essa junção de dois baús perto não há ódio eu vou usar o nosso tem que ver que ainda não há se você for não há nenhum vou usar o nosso nossas sentinelas. Aqui ó, já tá uma galerinha chegue aparecendo. Chegamos na linha reta do Malthael. Bom, o que eu vou fazer aqui gente? Eu vou só ver qual vai ser a habilidade que eu vou usar aqui. Porque isso aqui não vai adiantar pra matar o Malthael, tá? Essa segunda aqui. Empalamento seria interessante, viu? Eu vou deixar o empalamento aqui. Se tem alguma coisinha interessante. Uma cara pra morrer. Ó, olha que legal. Isso aqui é interessante, o mascote. Eu vou acabar substituindo o mascote. Eu vou tirar isso aqui ó. Eu vou tirar o meu W aqui. Que é o Step. E vou pôr o nosso Corvo. Olha que interessante ó. Temos aqui ó. Eu posso continuar o mascote ó. Seu Corvo causa 500 de dano a mais. Mas no ataque seguinte. Evoca um Corvo. Debica o que os inimigos causaram do dano físico. Aí depois tem aqui Javali. Aumenta a geração de vida. Ahn... Morcego consegue 1 de ódio por segundo. Furão. Aranha. Os ataques de aranha. Os ataques de aranha reduzem em 60% a velocidade de movimento dos inimigos. Vou usar isso aqui. Beleza? E vamos agora. Sibila. Eu e tu. Matando um Maltael. Chegamos. O senhor Maltael. Está aqui Sibila. Vamos matar e vingar a morte de todo mundo agora. Olha ele tá ali no meio ó. Ele tá ali dentro ó. Chegamos. Estrapezinhas. Uma. Opa. Aqui você fica longe de... Isso não seria a salma. Ele é forte, viu? Tem que ficar aqui longe dele. O corvinho tá aqui. O fim é inibitável. Mesmo ele sentindo esse level aqui ele é meio forte, viu? Tem que fugir das almas, tá vendo? O que vai te desperdizará você na meia? Quase boa. Rapaz. Pula pra esquerda. Não posso fazer isso! O Maltael. Aqui tem esqueridinha aqui ó. Toma o Maltael. Jorge, Jorge. Morre, Malthael! Morreu, Malthael! Que jazza, Malthael! Matamos ele, Sibilinha! Ih, caiu a ombreira! Essa ombreira sempre vai cair, será? Não, aqui ó. Uma ombreira lindária. Matamos o Malthael! Quem disse que o Malthael ia cair? Olha que legal! 29% de chance de explodir com o ataque de desleque das facas. Essa foi a morte do nosso Malthael. Agora vou falar com o Malthael. Onde está a Pedra Negra das Almas? Malthael a destruiu e usou o poder contido nela. Então a morte de Malthael libertou o Diablo. Ele está livre. Parabéns! Parabéns! Você derrotou o Diablo! Mais desafios e recompensas esperam por você no modo Aventura. Mas eu vou voltar lá, né? Parabéns! Olha lá! Olha que legal! Interessante isso aqui! Olha lá! Diablo 3 Reapersoul, né? Design no jogo, Blizzard, Produtos Executivos, Frank Peter... E aí vai! Eu vou voltar aqui, ó! Meu, fazia tempo que eu não via isso aqui, meu! Fazia muito tempo que eu não via essa parte aqui. Eu vou voltar aqui, ó! E vamos ver se a gente vai voltar lá na parte. Tem que tocar com o pessoal um pouquinho, né? Voltar? Deixa eu iniciar o jogo. Iniciar o jogo. Iniciar o jogo. Tem alguma coisa em NPCs? Espera aqui! E aí vamos agora falar a parte do... Obrigado, né? Acabou assim? Espera aqui! Não! Só os mortos fedem assim. A estrela cadente está por perto. Não, não era isso que isso foi. Espera aqui! Deixa eu sair do jogo. Ah, tá! Ainda temos muito a fazer! Calma, Cibira! Agora tenho que fazer uma outra coisinha aqui, ó! Que eu vou mostrar pra vocês. Bom, a gente terminou no modo história assim, direto. Eu queria falar com ele lá, rapaz. Espera aí, deixa o modo história ali. Tem como você escolher, tá? Escolher o modo. Modo, ó! Jogo história. Fendas. Aventura. Jogo diabo. Campanha. Aventura. Fendas. Espera aí. Iniciar missões. Jogo diabo. Campanha. Aventura. Já fiz desafios. Tá! Aqui é o seguinte. Espera aí, mas não era só isso aqui. Será que foi direto assim? Jogue a história do jogo. Campanha. Continuar. Continuar. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Continuar o jogo. Deixa eu só ter uma ideia aqui, ó. Ou será que já foi direto? Porque naquela hora eu tava na cidade, né? Falando. Deixa eu ver se... Só pra tirar uma dúvida aqui, gente. Só os mortos fedem assim. A estrela cadente está por perto. É. Ainda temos muito a fazer. Ah, rapaz. Não é mesmo, né? Que foi mesmo? Verdade. Espera aí. Então vamos sair aqui. Que ali acabou o modo história. Rapaz. Não era isso que... Bom. Já que acabou o modo história de uma forma que nem eu esperava. Eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer agora no jogo. Tá? A gente vai fazer assim uma... Uma... Ou eu faço outro vídeo aqui. Deixa eu ver o que eu passo aqui pra gente. Deixa eu pensar. Ah... Acho que eu posso fazer um outro vídeo pra vocês, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Se tem como a gente dar uma... Uma geral aqui. Bom. Seguinte. A gente vai ter aqui... Eu vou ter que fazer um vídeo pra separar disso aqui. Que é interessante. Reiniciar missões... Se você quiser reiniciar a missão de Progresso História. Você começará a campanha do Atum. Com todas as recompensas, missões, recompensas... Não, não, não. Cancela, cancela. Ahn... Deixa eu ver. É que tem Aventura. Modo Aventura. Modo História. Ó. Seguinte. No Modo Aventura. A gente vai escolher também isso aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó. A gente vai ter aqui várias... Várias... Onde vai até agora? Até aqui? Hum. São levels, tá? O que vai acontecer aqui, ó. Eu joguei no Modo História normal, tá? O que eu aconselho agora a gente fazer? Eu vou gravar um vídeo separado. Eu vou começar a jogar já no Mestre. Por quê? A gente vai agora chegar numa fase de conseguir... Montar umas builds melhores. Itens melhores, entendeu? Então eu vou deixar pra fazer um vídeo amanhã sobre isso daqui. Porque esse seria quase um tutorial do Modo História. Vai ser mais interessante, tá? O Modo Aventura morreu. Ai... Entrei aqui, ó. Entrei aqui, ó. Entrei aqui direto. Deixa eu ver. Obrigado por ter vindo. Há muitas caçadas para você aqui perto. Hum... Tá. Deixa eu ver. Uma nova causa, ó. Eu falei, você conquistou muitas coisas em suas viagens, mas as forças do caos nunca repousam. Ao enfrentar essas forças, você vai coletar estilhaços sangrentos. Eles têm um estranho poder, mas ainda não sabemos o que eles são. Talvez você nos ajude a descobrir. Bom, faz o seguinte, gente. Eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Porque vai ter uma coisa interessante aqui, que eu vou ter que explicar para vocês. Tá? Porque faz parte da jornada daqui, ó. Vamos lá. Viu? Sai do jogo aqui, ó. Que aí vai ficar bem interessante. Eu vou fazer uma... Aí vai ser tipo um tutorial... Esse modo de história vai ser um tutorial do jogo. Porque quando você escolhe o modo de jogo aqui, ó. Você vai ter a campanha, né? Que foi a história que a gente fez, tá? Vai ter o modo aventura. E também tem as fendas de desafios, tá? Então eu vou deixar para amanhã. Para mostrar essa parte aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre esses modos. Um pouquinho também sobre esse level. O porquê você aumentaria o level, tá? E também tem um... Um porquê de fazer a fenda de desafios. E vai ver interessante no vídeo de amanhã. Falou? Essa aqui foi o nosso final. Inesperado. Eu queria... Eu não imaginei que fosse voltar para a história, né? Fazia muito tempo, né? Então não tem como a gente fazer a campanha de novo. Sem... Do início 1. Mas a gente matou o Maltael, que era fundamental. Só que vimos no finalzinho aí falando? Que a gente liberou o Diablo depois que desceu a Pedra das Almas. Quer dizer, então... Isso é bem história aí no Diablo 4. Falou, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E essa foi o final, né? Que a gente fez aqui no modo história. E a partir de amanhã a gente vai fazer um videozinho assim... Vai ser mais curto, tá? Não vai ser um vídeo tão longo. Sobre como jogar o Diablo. Como montar build. E as coisas... Eu tenho muita experiência nessa área aqui. Falou? Então até amanhã. Vídeo curtinho. Se você tem gostado aí. Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.